Olá! Eu sou o Flávio do Nuno e mais um vídeo. Olha só essa formação clássica, olha. Uma formação clássica. A gente tá... tradicional. A gente tá muito bonito aqui porque, olha só, a pele morena, ela reflete os olhos da alma. Na verdade, é essa pele aqui que reflete, querido. É um bom ponto. Não, mas... A sua pele fica bonita porque ela não reflete. A minha fica assim porque ela reflete. Reflete. Eu sou praticamente um isopor que é usado no site de filmagem pra refletir luz, não tô zoando. Imagina as costas de filhos rebatedor. Exato. Se eu não tivesse tatuagem, era capaz de alguém me pegar assim e falar, vamo rebater a luz aqui, Felipe, tira a camisa. Fica aqui, ó. Hoje a gente vai ver coisa mais constrangedora que... não, não é mais, mas tá no mesmo nível. Que são nomes de cidades pelo Brasil. Vocês conhecem alguma cidade com nome bizarro? Pau Grande. Mas não é uma cidade. É um bairro. É um bairro de magé. Então não entra como uma cidade. Andrelândia. Andrelândia? Tu conhece? Mas a família mora em Minas Gerais. Tua família mora lá? Então, eu vi uma placa, eu acho que é fake. Eu acho que é fake. Ahn. Xoxa. Ah, com certeza é fake. Com certeza é fake. Deixa eu até pesquisar. Não é possível que isso seja real. Pau, que isso, cara? Não. Não. Não, é quai, é quai, é quai. Não, não é, não é, não é, não pode ser. Arroio dos ratos. Calma aí. Essas nem tão no ca... no vídeo, mano. Arroio dos ratos, trombudo central. Trombudo central. Pô lá em trombudo. Cidade do espumoso, Passatempo... Jardim das Piranhas é f***, aí é f***. A mulher morar no Jardim das Piranhas é bullying, cara. Mas é, esse aí não existe não, Bruno. Mas pode ser um lago. Acho que não, Bruno. Um Jardim das Piranhas. Não, cara, é assim. Ali, ó. Vem aquele caldeirão do Paulão ali. Não, tá aqui, ó. OBS, xoxa, não existe. É apenas uma brincadeira. Hmm. Não tem como, Bruno. Pelo amor de Deus. É. Seria muito bom, né. Mas as cidades que a gente vai ver aqui são reais. É. Elas existem mesmo, tá? Tipo o nome Mariana. Eu acho esses nomes tão engraçados pra cidade. Ah. É, Marcela. É isso mesmo, sei se você é de lá, mas é porque o nome é engraçado, tu falou que é ruim. Direto. Porque é engraçado. Pô, porque imagina, provavelmente foi a pessoa que fundou a cidade, é isso? Era a esposa do... A esposa do cara que fundou. É... Mariana ou Mariana. Ou Marianne. Que seja. O cara chega, vê uma terra, monta uma fazenda, de repente vem mais meia dúzia, começa, né, a morar perto, aí ele fala, pô, vou chamar essa aqui de cidade pra gente botar umas fronteiras aqui, e a gente, né, ter eleição, fazer tudo. Qual vai ser o nome? Pô, meu nome é Paulo. 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 Onde é o nome da cidade? Cidade? Paulo. Cara, sério? Fala, Vitor. Estado e capital não tinham que ter o mesmo nome. Muito a favor. Agora o Vitor deu uma aula. Olha. E não é só aqui no Brasil isso, hein. É. Tem lá fora também. Porque Nova York tem a cidade de Nova York. É mais escroto do que ter o nome escroto. É mais escroto do que ter nome escroto, concordo. São Paulo, capital de São Paulo. Rio de Janeiro. Não, mas lá fica pior ainda. Porque Nova York não é a capital. Não é a capital! Isso é que é mais imbecil! O estado de Nova York tem a cidade de Nova York, que não é a capital de Nova York! A capital é velha York. Daqui... Não, porque veio antes, né. Pô, tá aí, boa pergunta. Qual que é a capital de Nova York? Albany. Ah, sério? Albany, é. Ah, aquele sabonete. Albany. Bom, vamo lá. Tudo começou nesse tweet aqui. Como é que o Marcel sabe disso? É, eu queria muito saber. O Marcel nem gosta dos Estados Unidos. Eu fui uma vez pra Nova York. Ele foi uma vez, justamente pra Nova York. Voltou cedo. Nem queria ficar lá. Ele odeia os Estados Unidos, mas sabe que a capital é Albany. Tá bom. O Brasil é um país de dimensões continentais. Isso implica muitas cidades e, consequentemente, muitos nomes absurdos. Deixe os melhores nomes de cidades do interior nos comentários. Tá aqui. Arroba saquinho de lixo. Maneiro. Ah, isso daí é bem conhecido essa página, eu acho. Deve ser, é. Hum. Começando, então. Vamo lá, galera. Vamo tentar fazer esse vídeo sem ter cancelamento e sem perder a monetização do YouTube. Esse é o nosso desafio. São dois desafios. Não ser cancelado pela cidade, pelos moradores da cidade. E o YouTube não tirar a monetização do vídeo pelas palavras. Pinto, pode falar? Pinto. Vamo, vamo tentar analisar de forma... Aham. Ah, vamo sim, né. É, bem nesse canal aqui. Condizente com... com a louquência. Qualquer um que tentar bater de frente com Rolândia, fracassa, p***. Aí, aí. Começou. É complicado. Primeira cidade. A primeira cidade deus. Rolândia. Marcel que fundou. Rô. Olha aí, ó. Como é que isso é permitido? É isso que eu queria entender? Como é que isso é permitido? Eu tenho uma... eu tenho uma teoria. Diga-lhe. Quem fundou era um cara chamado Rolândia. Tá. Tu sabe que tu roubou o quadro do Marcel do Eu Tenho Uma Teoria, né? É. É um quadro do Instagram dele, mas vai lá. Eu tenho uma teoria que o Marcel... Era Rowland. Rowland. E aí virou Rowlândia. É, ele teve a ideia de dia. Rowlândia. Esse dia de noite era Rowlândia. Cara, o que me espanta é até hoje não terem mudado o nome dessa cidade, tá ligado? Quando será que ela foi fundada? É no Paraná essa cidade. Eu quero falar, será que Andrelândia só tem André, aí chega o Rowland e fica o computador. Pois é, né. Andrelândia? É sério isso? Andrelândia? É porque assim, a minha casa a gente chama de Netolândia, mas eu não chamaria uma cidade de Netolândia. Você não chama a casa de Netolândia? Hã? Você não chama a casa de Netolândia? Não, eu não chamo mais há muitos anos. Mas assim, se o Disney pode, a gente não pode? É, Disneyland, né? É, é. Faz sentido, é. Mas é, eu concordo com a resposta da Marcela. Eu concordo com a resposta da Marcela, sim. Se a Disney pode, a Disney pode, você não. Tá. É. É isso. Olha, essa cidade, ela foi fundada em 1934, gente, não é tão velha! Olha, eu achei que fosse ser datada de 1700, 1000, não. É, não é. 1934 já tinha bullying com a palavra rola. E é rolandense. Rolandense, quem nasce em Rolândia é rolandense. Isso é maneiro pra caramba. Eu sou rolandense. Eu quero muito, os rolandenses, por favor, se manifestem aqui nos comentários. Por favor. Vocês têm orgulho do nome Rolândia? É a minha curiosidade só, pelo amor de Deus. Ou vocês acham que deveria mudar pra não ficar parecendo aí a questão peniana? Que é estalhar? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu gosto de ver. Eu vi que o PIB da cidade é a tua fatura de cartão. Eu sempre gosto de ver isso aqui, gente. Rolândia. É muito importante. Paraná. Nem tá aí, tá? Ah não. É, achou o estado agora, hein. É o momento, hein. Rolândia. Olha lá, tá lá, garoto. Rolândia. Decepcionou. Olha, vocês tinham que, no mínimo, não ter votado no Bolsonaro. Porque é um lugar que se chama Rolândia. Já tá na imoralidade, segundo a extrema-direita. Vocês conseguiram ter 65% dos votos pro Bolsonaro e 27% pro Lula. Olha, é impressionante, hein, Rolândia. Tá ruim aí, o negócio. Tá duro aí, hein, Rolândia. Tá duro. Próxima cidade! Vamo lá, que tem nome pra caramba aqui pra gente analisar. O nome do arquivo era a maior de todas, do Rolândia. É, a maior de todas. Rolândia, é. Vamo lá. Cidades de Pernambuco. Solidão. Solidão. Calçado. Jurema. E a melhor de todas, Buenos Aires. Buenos Aires. Porque Buenos Aires o cara nem tentou. Não. Olha, a gente tem, por exemplo, pessoas sem criatividade. Nova York é um nome lixo. Por que que é um nome lixo? Porque existe uma cidade chamada York, na Inglaterra. O cara foi colonizar lá nos Estados Unidos e falou que vai ser a Nova York. Isso é um nome ridículo. E de lá que veio Yorkshire. Sei lá, Bruno. Talvez. É bem impossível, é bem impossível a raça. Será? Afinal, a cidade de Rottweil, na Alemanha, foi de onde veio o cachorro Rottweil. E o pasto alemão? Do pasto, né. Da Alemanha. Da Alemanha, tinha um pasto na Alemanha. Entendi. Aí esse cara aqui, ele não fez nem isso, ele não chamou de Nova Buenos Aires. É só Buenos Aires, copiou. Copiou. Aí tem a história aqui do cara que fala, ó... Eu, quando pequena... Era uma mulher, na verdade. Achava que meu avô era argentino, porque nasceu em Buenos Aires. Imagina a decepção quando descobri a verdade. Eu não ficaria decepcionado, não. Acho mais maneiro nascer em Buenos Aires, Pernambuco, do que em Buenos Aires, Argentina. É, tipo, eu ia falar pra todo mundo, seria a piada da minha vida. É, cara. Buenos Aires. Pô, eu ia fingir que eu era argentino e tudo. Eu ia... tô nem aí, cara. Agora, jurem, mas a gente não falou, né. Calçado, mano. No nome da cidade é calçado. Calçado. Não, imagina solidão. Solidão. Pô, é triste, velho. A frase, eu moro em solidão, já é assim... parece que é o Fernando Pessoa. É, eu acho que Rolândia é mais feliz do que solidão. Com certeza, pô. Tô aqui em Rolândia? É, pra quem gosta, então... Pô, parece que tá sempre cercado, um paraíso. Quem não gosta, aí, né, soa um pouco esquisito. Que que foi? Marcela tá assim, ó. Tem uma música da cidade que se chama Solidão, que dentro dela tem um bosque. Eita, na solidão tem um... É, no caso, pode ser uma música que fale sobre solidão. Não, não é uma música... Música de criança, dentro dele, dentro dele tem um anjo que roubou meu coração. Eita! Tá famosa. Da solidão, rua chamada solidão. Gente, é de criança, música de criança. Não, acho que é só a palavra. É bom que a Marcela parou e... Pedrinha de brilhante. Pedrinha de brilhante. Que roubou, que roubou, né. Então é essa a música. Talvez seja. O cara ouviu isso. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes para o meu, para o meu amor passar. É isso mesmo. Nunca ouvi essa música. Que isso, cara. Isso aí. Nunca ouvi essa música. Da pedrinha. Bom, eu acho que é importante a gente saber em quem votou solidão. Eita, 100%, caiu um. Caraca, olha o estado de Pernambuco, só uma cidade. Não é possível fazer solidão. Eu quero agradecer. Vai ser solitário. Olha, não é possível, cara. Eu tô até de vermelho nesse vídeo, coincidentemente. Quero agradecer do fundo do coração ao Nordeste mais uma vez, tá? A gente nunca pode parar de agradecer ao Nordeste. Ouuuuh! Solidão foi... Au! Sou fã de todos vocês solitários. Porque se quem nasce em solidão não for solitário, eu vou achar um desperdício gigantesco, cara. Quem é solidão? Vai ser solidense, quer ver? Ah, cara, eu vou achar muito escroto. Cidade. Eu vou achar um absurdo isso. Quem nasce em solidão é? Solidário. Não diz, cara. Eu ia falar semi-áris. No segundo clima. Semi-áris. Tem um clichê dentro lá também, ó, em solidão. É. Solidãoense? Nossa, foi ruim. Podia ser melhor. É. Solidãoense! Eu acho que... Eu achei solidanense. Tu achou solidanense? Já devem ter feito um neologismo aí, eu esqueci a palavra. Três artigos seguidos, cara. Eu acho que... A gente poderia... Solidão... é. Três vogais, amigo. Aí, corta aí. Corta, corta aí. Corta, corta aí. Que história bonito, sentei. Três artigos. Sentei. Sentei. Eu acho que a gente poderia fazer um vídeo sobre momentos e palavras menos aproveitadas do mundo, tipo essa. Qual? Poderia ser solitário. É, pois é, solidão poderia ser solitário. É, eu vi que tinham outros casos. Coletivo de capivara. Capivarense. Ah, é, isso é inacreditável mesmo. O coletivo de capivara não ser... Capivárias. Capivárias é a prova de que quem construiu a nossa língua não estava no rumo certo. Capivárias, você lembra? É óbvio, tinha que ser capivárias. Tinha, tinha. Próximo! Paulópolis. Olhos de p***. Era Paulo, gente. Pior é que essa era pra ser que nem André... André o quê? Andrelândia. Andrelândia. Era o Paulo. Ele poderia ter colocado Paulândia, mas aí ia virar Paula. Aí ele colocou Paulópolis. Paulópolis, cara. Você, Paulo, que criou essa cidade, você não tinha nada na cabeça, cara? Não passou pela sua cabeça o que você tava fazendo, não? Polis. Pelo amor de Deus, Paulópolis ainda fica em São Paulo. Polis é o quê? Muitos Paulos? É, muitos Paulos. Polipaulo. Vai ver uma cidade que só permite pessoas chamadas Paulo. Paulo. E Paulo. Inclusive as mulheres, não. As mulheres também se chamam Paulo, gente. Agora eu quero ver quem essa cidade votou, dane-se. Tô nem aí. Ai, Felipe, pra que botar política? Porque eu quero! Que saco! Eu sou curioso com isso. Paulópolis. Pauló... opa. Tá passento no A, não é? Pauló. Não achou aqui, hein. Será que não é distrito, não? Paulópolis. Opa, Paulópolis. Ih, distrito não conta, é? Não, distrito vai com a cidade. Ah, porque fica em Pompeia. Então, vamos ver Pompeia. Pompeia. Pô, tá parecendo... vocês são de São Paulo, vocês não são do Sul não, Pompeia. O percentual aí. Paulópolis. E o Chapadão do Céu? Não, isso não existe não, cara. Não, isso é maravilhoso. E essa é a bandeira? Existe? Maravilhoso. Fica onde? Não, não sei, mas se existe... A Marcela fica... Fica onde? Como é que ele tá aí? Tem trem? Tem busão que leva? Chapadão do Céu. Onde vocês acham que é isso? Porque não tá aqui. Goiás. Rio de Janeiro. Acho que é Minas Gerais. Vamos descobrir. Chapadão. A gente só falou no Sudeste, né? Chapadão do Céu. Olha! Olha aqui! É porque é Chapada, né, cara? É Chapada, é. Chapada, tem muita Chapada lá. É Chapada. Pô, mas Chapadão. Chapadão do Céu. Eu não vou nem pesquisar, porque Goiás vai ser 80 e poucos porcento. Cara, que lugar bonitinho, tem uma casa com árvore. Ih, olha essa igreja, cara. Que bonitinha. Olha a rosa, né, e amarela. É bonitinha. Agora, tipo, as atrações da cidade é uma igreja e uma casa na árvore. É, então, a cidade tem duas fotos. Uma casa na árvore e essa igreja. Eu já achei legal. Eu gostei. Eu já achei bem maneiro. É uma igreja, não é uma prefeitura. É igreja, é igreja. Tem uma cruz aqui. Chapadão do Céu, mano, maneiro. Às vezes era a prefeitura é gótica. É gótica. É. Esses habitantes será que tem nisso, hein? Você viu o gentílico ali deles? Viu o quê? O gentílico deles? Shell Chapadão. Três mil pessoas gentílico? É o Céu Chapadense. Como assim, ô rapaz? Quem nasce lá? Ah! É, eu tinha... Quem é que fala isso? Não, porque apareceu ali... Eu também fiquei pensando pra segunda vez. Vou te dar um tapa nessa tua testa. Quem é que sabe? Que é tipo... A pergunta sempre é... Quem nasce em Chapadão é o quê? A pergunta nunca é... Qual é o gentílico de Chapadão do céu? Cara, eu lembro gentílico, cara. Eu não consigo pensar em nada. Mas olha só, fala a verdade. É porque apareceu a primeira vez e aí você decorou, você não sabia. Apareceu aqui. É, eu também fiquei olhando e falei gentílico. Não, agora a gente tem que passar a perguntar assim. Qual é o gentílico do Espírito Santo? Espírito Santo tem isso. Ave Maria. O amor de Deus. É Céu Chapadense quem nasce lá. Fala tu. Esse cara pesquisou com gentílico. Rápido assim. Você antes tinha pesquisado com gentílico. Solidão se dá gentílico. Você já conhecia a palavra gentílico. Você é um inútil já. Ele pesquisou antes no solidão, ele pesquisou no Google gentílico de solidão. Olha, sabe? Não, aplaude não. Você não aplaude não. Não, cara, mas é... Não, você não aplaude não. Não, você não aplaude não. Porque tem conhecimento que é importante e tem conhecimento que você tá ocupando o HD do seu cérebro com estupidez. Concordo. Mas tem HD diferente, imagina o tamanho do HD do Marcel, véi. Tá chamando ele de cabeçudo? Cabeçudo. Não, o HD é nanochip. Nanochip. Você tem que ocupar seu cérebro com coisas mais úteis! É que nem o Pacini? O Pacini fica desafiando a gente. Quero ver aqui, ó, o desafio do jogo do futebol. Aí a gente entra. Entra. Aí você tem que responder, de 65 jogadores, tem que ir colocando eles no bingo. Ah, esse jogou no Milan. Ah, esse foi treinado pelo Klopp. Aí o Pacini acerta tudo, ganha todas as vezes. E ele se orgulha disso, eu falo, Pacini, teu cérebro tá ocupado. Tem razão, cara. 80% pro futebol, mano! Precisa ser discutido urgentemente, cara. O quê? Nessa sociedade. O que vocês tão fazendo com a vida de vocês? Eu deletei, eu deletei 10 megas no meu cérebro de futebol. Óbvio. Era muita coisa, cara. Amigo, eu tinha tanta coisa do Botafogo armazenada que eu senti... Parei pra pensar isso. Que em algum momento o meu cérebro falou... Chega. Ele cortou e jogou fora. Deletei, deletei, deletei. Mas é muita coisa. Outro dia o Pacini falou, tu lembra do jogo do Botafogo contra o... Coruripe. Coruripe. Coruripe? Nem quero saber mais. Eu falei, quê? O Botafogo jogou contra o Coruripe. Quando? Qual foi o ano? 2016. Muda a sua vida, você já tinha que ter esquecido, porra! É, isso é uma das maravilhas dos 30 anos, cara. Pô, deletar certas coisas. Ó, a última vez que eu vi esse nome foi Dragon Ball. Dragon Ball. É, a última vez que eu vi esse nome foi Dragon Ball. Que foi mó John Ball. Ah, lembrei! John Textor. Que que tem? Tava tentando lembrar alguma coisa de Botafogo. Aí eu fiquei assim... Aí eu lembrei do Honda, aí fiquei lembrando, pera. Honda e John Textor. Tem alguma outra coisa aí, aí pensei em Joseph Klimber. Boa! E aí depois... John Textor. Tá bom. Então vamo pra outra cidade, né? Vai. Daqui. Tem várias aqui, ó. Rio Grande do Norte. Jardim de Piranhas. Opa, a gente falou, né. Olha aí. Olha o Jardim de Piranhas aí. Esse nome é maravilhoso. Quem nasce em Jardim de Piranhas? Qual gentílico de... Jardim de Piranhas? Jardim de Piranhas. Ai meu Deus. Cara, pode passar. Quem nasce em Jardim de Piranhas... Vou nem repetir. Jardim de Piranhas, município no Rio Grande do Norte. Coloca gentílico aí, filho. Ah, vou botar na... Tá ali, ó. Jardinense. Ah, cadê o Piranha? Não, 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 não. Tinha que ser Piranha Jardinense. É. Olha só. Qual é o sentido disso? Qual que é Jardim então? Pode se enquadrar. Faz sentido a minha teoria, cara. Tem um lago passando ali, um rio. Tu falou mesmo que é um lago. É. Devem ter Piranhas ali. Bruno, é óbvio... Calma. Que o nome... Tinha a ver com o peixe. Né? Ele foi bem, ele foi bem. O Anil foi bem. Mas é que ainda tem, pô. Pelo amor de Deus. Sabe, então me explica o próximo ali, o Pau dos Ferros. Quebramos a Marcela. Quebrou, quebrou. Jardim das Piranhas. Ó, Jardim de Piranhas. Boa, Jardim de Piranhas! Esse lugar sabe votar, inferno. Pau dos Ferros. Pau dos Ferros. Que que... Isso não faz nem sentido. Dá a sua explicação. Isso não faz nem sentido. Porque não é pau de ferro. Não é pau e ferro. Mas não pode ser pau de ferro. É pau ou é ferro. Depende, amigo. Pau? Amigo, isso aí se você mudar o sentido. Madeira, madeira. Mas agora, pau dos ferros não tem sentido nenhum. Calma, eu tô tentando encontrar uma explicação lógica. Quem nessa é pausense? Ferrado. É pau ferrado. Caraca, moleque. Pau dos Ferros. É pau ferrense. Pau ferrense. Esse eu gostei. Esse não abriu mão do nome pela vergonha. Não, é isso. Tu é o quê? Eu sou pau ferrense. Maneiro. Assim, a gente tinha que saber a origem, por quê? 167 anos. Será que, tipo, tiraram tantas árvores do lugar, mas tinha muito ferro e eles resolveram plantar árvores de ferro? Pau Brasil, né? Sim. Quase isso, Bruno. Por quê? Vem de uma árvore, mais precisamente, de marcas fixadas com ferro em brasa. Aí. Não tem nada a ver, Bruno. Quase. Tá próximo. Mas ele falou ferro, pau e ar. Marcas fixadas com ferro em brasa numa oiticica muito frondosa, que pela sua grande dimensão oferecia uma farta sombra. Pera, 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 pera. Eles marcavam as árvores com ferro. Marcel, o que que é oiticica? Oiticica é o nome do artista plástico mais famoso do Brasil, né? Ele é oiticica. O que que é oiticica? Ah, droga. Pô, ele quebrou o cico. Ó a bandeira, a bandeira, a bandeira. Maneira, cara. Alguém é que sabe o que que é oiticica? Pô gente. Claro que não. Ah, tá. Agrediu todos os designers da história. Gente, a bandeira do lugar tem uma árvore desenhada por uma criança de 6 anos. E tem um negócio de ferro aqui que eu me recuso a analisar. Jesus Cristo. Não, cara. Pô, você tá vendo? A cabeça da maldade, isso daí é um desentupidor de pia. Boa. Isso também, cara. Isso aí. Tá bom. Barcelona, Itaú. Brincadeira, né? A cidade se chama Itaú. Então, por quê? Por que que o banco se chama Itaú? Itaú. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Será que o banco é inspirado na cidade? Será que é a pessoa que fundou o banco Itaú? Pode ser, hein, cara. Ita é pedra e não tem guaraní. Ah, vai pro car**** você também, p****. Para! Que saco! Mas até ele sabia por causa de Niterói também. Não, mas fica toda hora aqui, ó. O que que é? Ele acabou de me perguntar o que que é o Ossi Sossata. Ele falou que era o maior artista plástico brasileiro. É, ele mesmo. Eu acho que ele inventa algumas artistas. Eu também acho que ele inventa. Acho que se pesquisar a minha não tem nada. Parabéns. Apagou a luz ali. Ah, o Mosca apagou a luz. Tchau, Mosca. Ninguém veio a enxergar, ele só veio pra apagar a luz. São Miguel do Gostoso, achei maneiro, né? Valeu, valeu. São Miguel do Gostoso. Santo Antônio do Salto da Onça. Passa e fica, muito bom. Passa e fica. Parece pacifica também. Parece escola de samba. Verdade. Aí, bom nome pra escola de samba, moleque. Vamos fundar a escola de samba, passa e fica. Mas já deve ter, bloco do pacifica. Não, mas é a minha escola de samba, pô. Nossa! Passifica. O bloco do pacifica é o bloco do Tinder. Pacificar. Passa e fica. Passa e fica. Mas é do Tinder de policiais, que é o pacifica. Isso, é mistura de tudo. Dá pra fazer várias coisas. Muito bom esse nome. Muito bom. E essa cidade? Outras que não me lembro agora. Ah, e essa, esse faltou com criatividade, né? Ha, ha, ha. Claudio Intírico. Gente, essa eu fiquei curioso. Fala. Porque, olha só. Fala. A pessoa escreveu. Toda vez que eu passava, eu lia C**olândia. Alguém tá lendo outra coisa? Ah, é Guzo. É Guzolândia. Tá. Não. O que que é Guzo? O que que é Guzo? Deve ter alguma... o que que é Guzo, Marcelo? É. Quem disse? Deve ter alguma coisa. Guzolândia. A gente tem? Eu não tenho, não. Ou Humberto, né, Guzo. Mentira. É. Sério? Por que que cê sabe isso, cara? É OHD, OHD. Aí só traz uma informação de Itaú significa Pedra Preta, viu? Olha aí, Pedra Preta. Pedra. Olha que safado. Foi em homenagem ao desbravador Américo Guzo. Ele acertou, era um sobrenome. Moleque. Caramba. Moleque é tipo uma máquina. Uma máquina? Nossa. Uma máquina? Uma máquina minha. Deveria estudar filosofia. Gijoca de Jericuacuara. Olha aí. Isso, cara. Boa cidade. Tu conhece? Você conhece Jijoca de Jericuacuara ou só Jericuacuara? Não, Jericuacuara é a cidade, né? A cidade é todo esse nome, cara. Mentira. Jericuacuara se chama Jijoca de Jericuacuara? Não, que isso, né? Não, é Jericuacuara. Não, pera aí. Tem Jericuacuara. Isso. E essa cidade é outra. Eu não consigo nem pronunciar isso. É a mesma cidade, eu acho. É um trava-língua. Não é não. Eu acho que é um distrito. É tipo isso. Não, não, não. Pera aí. Armação de Buzes, Jijoca de Jericuacuara. Olha. Bem diferente. Inclusive Jericuacuara se escreve diferente. Olha aí, ó. É Jericuacuara. De coar, né? É, vem disso. Ih, mas é Jijoca de Jericuacuara também. Ih, rapaz. Mano, que lugar lindo. Caraca. Não, é porque Jericuacuara é espetacular, pô. É Niterói, não é? Onde que é Jericuacuara? Será que é? Será que é? O que que é no Niterói? Itacoatiara. Itacoatiara, pô. Pera aí. Itacoatiara e Jericuacuara são bem parecidos, tá? Me respeita. Pô, mas é isso. É Niterói? Pô, mas Itacoatiara é Niterói. Mas a gente ia saber que se tivesse um lugar bonito assim, em Niterói. Pera aí, mas tem, pô. Itacoatiara é muito incrível. Mas assim aí foi gravado Piratas do Caribe, cara. É, Piratas do Caribe foi aqui em Jericuacuara. Pô, maneiro o Jijoca, tá? Olha quem é gentílico. Jijoca de Jericuacuara é jijoquense. Irado. Jijoquense. Parece o nome de um prapo. E aqui? Aqui no Ceará tem o ilustre município de Veado Velho. Ah, mano. Pô, pera aí, cara. Que? Veado Velho. VV. VV. Veado Velho. Quem nasce em Veado Velho, gente, é o quê? Veadense. Ai, como é... é cacura? Acho que é cacura. Gentílico. Cadê o gentílico? Cadê o gentílico? Veado Velho. É, no Ceará. Gentílico. Antagordense, não, não é. Não, ali, ó. Ué. Casinha do homem. Não faz sentido nenhum ser casinha do homem. Casinha do homem. Tio Hugo. Não, Veado Velho, Ceará. Mas só diz o estado. É, não tá o gentílico. Ah, pera aí, talvez aqui embaixo. Antagorda? Ah, é porque... é, tem a cidade de Antagorda também. Meu Deus. E quem nasce lá é Antagordense. Antagordense. Passa bem, varre e sai, não me toque. Não me toque. Cadê o Veado Velho, gente? Eeeeee... Vai por mim. Quem nasce em Veado Velho é cacura. Cacura? Tu pesquisou? Não, não. Cacura é bicha véia, né? Ah, tá. Veado Velho. Não tem, tá? Quem nasce lá não é nada. Não existe. Deve ser Veado Velhense. Só vai falar depois de Velho mesmo. É, pode ser, né? Ninguém nunca nasceu em Veado Velho. Não. Não diz. Eu achei Veado Velho como não uma cidade, mas uma aldeota. Aldeota? O que é uma aldeota, Marcelo? Não é nem uma aldeia. Eu acho que é só uma aldeia pequena mesmo. Uma aldeota. Que a Ota antes era mais cheirante. Então uma... termina com... Felipe do Veio votou em Veado Velho. São Raimã. Pensa bem que você quer fazer essa pergunta mesmo. Gente, por último tem uma cidade no Mato Grosso que se chama Feliz Natal. E na entrada da cidade tem esse Papai Noel. Rô, 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 rô. Muito ruim, cara. Fala isso. Tira isso aí, Edson. Todo respeito pra cidade de Feliz Natal. Ai, gente. Não, assim, foi criativo, vai. Até porque, veja bem. Se você fosse pra Feliz Natal, você não ia querer ir lá tirar foto com essa placa? É. É que nem um monte de gente que vai pra Magé vai pra Pau Grande só pra tirar foto com a placa de Pau Grande. Verdade. Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal foi 62 contra 34%. Então tá aí, gente. Nomes bizarros de cidades reais brasileiras. Você conhece alguma dessas? Deixa aqui nos comentários e agora manda esse vídeo pra alguém que ou nasceu numa dessas cidades ou que você quer muito que veja os nomes dessas cidades. Então pega o link desse vídeo, manda no WhatsApp pro seu amigo, tá bom? Ou vai em compartilhar aqui embaixo que aí você já manda direto já. O botãozinho que tem uma seta assim meio torta pro lado, assim, ó. Você clica nessa seta que você já manda no WhatsApp pra galera. Pergunta pro seu amigo qual é o gentílico dele. Isso. Pergunta agora pro seu amigo qual é o seu gentílico. Só pra ver ele não saber responder. Faz isso no WhatsApp, tá? Beijo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Qual é o teu gentílico? Carioca ou Fluminense? Fluminense, é. Eu sou Tribabaense? Eu sou Gonçalense. Trimonense. Eu sou Gonçalense, cara.